E sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Homem-Aranha, jovens Esse jogo exclusivo de Playstation 4, incrível! E ó, é uma série, se você quiser ver os outros episódios, o link tá aí no topo da descrição É só clicar que você vê na playlist Aqui já tá mais ou menos na metade pro fim Então, eu realmente recomendo que você clique aí e assista do primeiro até o último Esse jogo incrível do Homem-Aranha, porque é realmente bem legal Eu espero que vocês gostem de mais esse episódio Lembrando, o YouTube dá uma ferrada em quem faz série de vídeos de jogo aqui no YouTube Então, eu conto muito com a sua ajuda Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí Não te custa 10 segundos, eu te garanto que você vai ter uma hora extremamente divertida E tem muita coisa pra mostrar pra vocês hoje no jogo, certo? E, 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 como assim? Tem alguma coisa na minha cabeça? O que que tem na minha cabeça? Eu acabei de... AAAAAAAH! Eu só posso pedir desculpas por esse começo, entendeu? Mas a Gi, a Gi dessa aranha, eu adorei E ela preparou todo o quarto, ó Ela colocou até teia de aranha nesse canto aqui, ó Vocês tão reparando? Tá tendo mudanças no estúdio O mistério do Cellbit aqui, do Cellpatife Vambora! Será que vai ter alguma super mensagem subliminar no último vídeo? Será que eu estou escondendo uma aqui do Homem-Aranha em todos os meus vídeos? Será? Não sei Vambora, manos! Tamo aqui já pela cidade dando rolê E vamos continuar a história, tá, velho? Algumas coisas que eu preciso mostrar pra vocês Bom, primeiro de tudo, esse traje maravilhoso, né? Olha que coisa bonita Fala, tu Olha esse pulo Uuuuuh! Deixa eu me dar um pouquinho aqui O Jameson tá falando? Por isso que eu não tô falando Pra não falar em cima dele Pera, eu tô com a sensação da aranha Tá dando minhas costas O esquadrão anti-bombas cuidaram da situação Gente, eu sou escroto demais! Bom, deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês É, liberei alguns trajes Peguei todas as, todas as, todas as mochilas do Peter E aí liberou o traje amador Que é muito bom, muito clássico, né? Esse traje é muito irado Tamo também com o MK4, né? Mais um traje do Stark aí, feito pro Spider Muito bonito Ele, ele lembra bastante os trajes clássicos Só que ele tem essa textura brilhante Também liberei o Iron Spider Que eu não gosto tanto Me dá uma impressão de que tá mais largo que ele Me incomoda um pouquinho Porém, ele liberou o Braços de Ferro Eu vou usar aqui nesse vídeo Esse traje aqui eu adorei O traje de velocidade Muito bonito Ele dá um efeito muito legal na câmera E ele é robótico E na hora da treta Eu mostro pra vocês uma coisa nova aqui Que eu liberei Que são os trajes robóticos Que nem a armadura feita pro Tony Pro Spider, certo? Então tem habilidade nova hoje pra usar, ok? Vamos lá que tem alguma coisa aqui É aqui a próxima missão Vamos ver o que vai acontecer No episódio de hoje Hum, capítulo com Mary Jane Então vamos ver o que vai acontecer Hoje também tá Olha, tô todo temático Olha a caneca Caneca do homem de ferro Dá os trajes do Pomei-Aranha E a minha caneca, né? Tá valendo Olha que da hora, Grand Central É Grand Central que chama aí, não é? Puta, eu sou muito novaiorquino E eu nunca fui pra Nova York Ah, ela tá muito rebeldezinha Bom, vamos lá A gente tem algumas coisas pra examinar Nossa, munições inteligentes Beleza Tá, bateria Tem algumas tecnologias da Oscorp Sendo expostas aqui Que são aí Tecnologias que na teoria São feitas pra Pra pacificar E ter melhores alternativas Vamos ver o que tem aqui Me 72 horas Eu preciso de um desse, velho Tem uns hologramas aqui também Que foda Ah, que da hora, velho Oh, oh, oh Respeita aí, mané O maluqueza Camuflagem ótica Legal E tem mais alguma coisa aqui também O que que é isso? O mecanismo de dispersão Micromial Gaia Libera na atmosfera Micróbios especialmente formulados Deixando nossos Hummm Hummm Mais limpos Do que quando o homem surgiu na terra Senhor Lee Vai ser mais fácil pra todo mundo Se manter a calma E me oferecer Polícia Aqui Não 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 Demônios! O que você quer? 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 ter, né? Você tem? Não. Os caras estão tudo meio bravos, mano. Gente, se acalma. Acho que eu achei. Deve ser aqui, ó. Não, esses aqui são os barris que eu posso jogar nos caras. Ah, aqui, aqui. Achei, achei, achei. Ah, no meio do mapa. Perdidão. Opa, tá na hora de quebrar moléculas. É na hora que a gente vai perdendo os negócios. A gente se sente muito inteligente fazendo essas coisas. Tá, ok. Agora eu tô me sentindo bom. Não, mentira. Isso aqui é fácil. Isso aqui a gente vai conseguir resolver com essa linha e esse negócio... Opa, não. Esse negocinho de anular aqui, certo? Beleza. Os segundos são aquelas duas linhas ali. Só tem aquele ali que é esse aqui. Então eu posso usar... Já sei. Você e você. E agora pra fazer o terceiro tem que ter você. Não. Tá. Tá faltando um. Algum deles eu me enrolei. Esse aqui não pode encaixar ali. Acho que eu posso trocar vocês dois. Não posso? Eu sou cientista, mané. Me respeita. Depois que você aprende a ver o padrão, facilita bastante, assim. Não dá pra resolver de primeira. Tem que dar uma pensada, mas vai bem. Também tô levemente preocupado. Ah, peraí. A gente já vai fazer o antídoto? Nossa, velho. Peraí. Então a gente já vai fazer o antídoto. Interessante. Pronto. Dose única do antídoto. Só preciso testar. A gente podia usar o inalador em algum desses caras. Aí ele vai ficar doidão. Ele já tá preso na teia. A gente só vai e coloca o antídoto. Ou seja, simplifiquei a vida do Homem-Aranha. Mas obviamente ele quer complicar. Agora a gente tem uma cura única. O Tombstone, pelo jeito, tem isso nele, entendeu? E se a gente usar isso no Tombstone, será que eu mataria o Tombstone? Será que eu me livraria de um inimigo assim, instantaneamente? Me parece ser uma boa ideia. E uma missão para o Agente Spider. Nível 38, mais um pontinho de habilidade. Temos um total de três. Dá uma olhada em qual eu vou colocar. Ih, que traje que eu tô liberando com essa brincadeira aí. Porque tem traje novo. Não tem? Não tem. Isso aqui foi nível 38. Não, 39. 39, beleza. 39, 41, 45 e bloqueado. Bom, 45 é o último traje. Habilidades. A gente tem mais pontinhos. Eu vou pegar esse aqui que é legal, que eu posso roubar os rifles dos caras. Ih, sobrou um pontinho disponível. E eu só consigo colocar vingança. Quando a gente tiver um ataque, gera um foco mais rápido. Interessante. A gente já tá quase terminando aí de liberar. Tombstone. É melhor se preparar. Uau. Temos missãozinha do Tombstone. Mais uma. Seria essa a última missão do Tombstone? Não sei. Mas já foram duas boas missões pra ele. São divertidas mesmo, né? A gente enfrenta, crê ou não. Porque, assim, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, já saíram as reviews do jogo, né? Ah, Pati, vários dias tá gravando, tá sempre comendo uma camiseta. Eu estou separando essa camiseta só pra gravar o Homem-Aranha, tá? Só pra deixar bem claro. Eu não faço mais nada no meu dia com ela. Eu só entro no estúdio, com o arzinho condicionado, não transpiro, e ao acabar o Homem-Aranha, eu ponho ela pra lavar, tá bom? Patrulha da roupa limpa. Eu estou recebendo relatos de que Martin Lee, além de ter habilidades aberrantes como as de... Você sabe que... Andou demonstrando indícios de sua personalidade. Ha! Isso é um disparate e uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo, ajudando gentilmente os pobres e do nada vira o senhor negativo. 2.500 XP, tem que ser a última missão. Enfim, já até perdi o raciocínio do que eu tava falando, porque eu fui falar da camiseira, já fiquei bravo já. Ah, é, saíram os reviews. E aí o pessoal tava... Um dos pontos levantados foi a repetição de inimigos, né? Depois a gente conversa em outro vídeo. O furioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. nunca gostei muito de literatura. E pelo jeito... Ah, meu Deus! Eu tava ligando a câmera, Thomson. Não, na moral. Me respeita. Grossíssimo você. Thomson. Ah, não. Não, a briga entrei você, mano. O que você tá... Ai! Choquinho. E o legal é que pega nos dois. Olha só, que maneiro. Ai! Mais choquinho em vocês. Assim é bom que a gente facilita um pouco a nossa vida, né, pessoal? Porque o próprio Tombs não toma o choquinho. Opa! Acabou o choquinho, mas eu tenho Spider Drone. São divertidos. Uh! Só um choquinho pra ele sentir um pouquinho a dor também, a pressão. Ok, parece que vai ser mais efetivo nos seus capangas, Tombs. Então vamos dar uma trabalheirinha pra eles, vai. Coloca dispositivos deles. Deixa eu pegar esse aqui. Ai! Tomei. Tava demorando pra tomar uma. Tava muito abusadinho. Para de ser grosso. Toma uma tocada na cara, vai. Deixa eu ver se eu consigo te rodar. Não, você não dá. É muito pesado, muito gordo. Ai! Ai! É bom que assim eu machuco bastante ele, a gente vai bater quase 40 de combo. fã, vai. Um... bão bem, gente vai bater. Vai! Ai! 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 Peraí, eu preciso ligar a câmera e eu sinto que vai dar problema. Nossa, a minha língua tá esquisita, é normal ficar com a língua assim? É normal ficar com a língua assim? É normal ficar com a língua assim? Topstone, mais uma explosãozinha de teia, tô usando todos os gadgets possíveis nele. Topstone é maneiro, ai ai, mais uma motocada na cabeça, Topstone eu vou jogar de novo nessa parede aí de chamas, vou te falar que tá uma lutinha bem agradável, vamos pôr meus drones pra trabalhar e eles sinalizam a treta. Vamos dizer que seus dias de chertão das drogas acabaram, por favor. Claro, por hora, mas foi uma boa carreira. Eu não descreveria assim. Ah, isso é novidade. Seria demais esperar que você pegasse mais leve agora que é, sabe, mortal? Hum, nem pensar, o risco de morte só aumenta a adrenalina. Belo gancho de esquerda, estou ansioso pela revanche. É ou não? Hum, eu gosto de você. Topstone tombado, mano, muito boa essa missão secundária. Realmente, muito boa, muito boa. Curti, curti. Foi um final bem maneiro pro Tombstone, né? Que é uma missão secundária, tá totalmente fora. A gente até teve isso um pouquinho da trama envolvida, mas no final das contas é 100% secundária dessa missão. Isso foi bem legal. Ainda aparece a polícia prendendo ele e tal. E o Tombstone, dublagem muito boa. Um personagem daora. Foi legal. Foi divertido. Achei muito, muito, muito proveitosa essa missão secundária. E aí, como a gente sabe, essa tela de loading saindo das missões secundárias. Meus queridos, a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de... ...de... ...Patchflix. ... Eu posso parar aqui por enquanto e finalizar mais esse vídeo com essa cena maravilhosa desse jogo incrível. Espero vocês no próximo episódio de Spider-Man. Esse jogo incrível. Deixa o seu like se você gostou. Playlist no top da descrição pra assistir o próximo. Um beijo do Patif. A gente vai descobrir qual que é a próxima opção principal do próximo vídeo. Heróis, um beijo e tchau!